Música Oi meninas, é aqui que tem um convento? É, vai, é aqui que tem um convento Obrigada Música Música Amém. Amém. Muito bonito, né? Nossa. Muito bacana. Vamos ver o rio aqui embaixo? Caramba, parece aqueles castelos Mediatal, né? É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL